Gente, andando aqui pela rua de Astoria, olha isso daqui, uma Ferrari, olha só o motor. E o cara ali fazendo as fotos, olha a motona lá do outro lado, e aqui segue galera, tudo aberto, ninguém curtindo a vida, e assim vamos, plantas, taleta lá do outro lado, se você não tem uma moto, você não é discriminado, você pode usar qualquer motinha, a mulher ali está com a motinha dela. Mulher meio desesperada, está aberto para ela, e aí vai, cada um faz o que pode, e anda no que tem, não é verdade galera? Olha, a Thalita está lá na frente, e hoje a gente saiu para comer alguma coisa, aí, está nesse estilo que vocês estão vendo aí, olha, e a Thalita vai querer comer comida chinesa. Come Pedro, olha o Pedro ali, pegando o... A Mustang não é uma Lamborghini, é uma Lamborghini, vamos bebendo. Tá alegre, tá alegre, olha lá. Olha, a gente pensa, olha, olha, três anos, hein, já tem a mãe do Palitinho, olha lá. Se não vai com o negócio, né Pedro, não vai com a mãozona nele. Está quentinho, filho. Ah, é que isso é limão. Isso aqui é limão? E aqui está a Thalita, tá com vontade de comer comida, né? Sushi, isso aqui é japonesa, né? Ah, estamos aqui, olha. Olha aqui, filho, olha. Come? E a rua na rua, olha. Eat. Pedro, come, filho. E lá no fundo está a cantora, eu esqueci o nome dela, a cantora. Pedro, Pedro. Jogou a carne. Quer mostrar, pegando aqui, olha. Vocês perceberam que a Thalita é prática, né? É que o negócio de você. Aqui está o Pedrinho. Você tem para comer, como é que chama isso aqui, Thalita? Sushi e pizza. Sushi e pizza. Isso aí não tem nada. Olha, a gente está aqui, gente, olha. Tá aqui, eu tenho vontade de comer. Conta aí para a galera, Thalita. Que desejo foi esse? Eu gosto muito de sushi. E desde que começou a pandemia, os restaurantes estão fechados, né? E aí, hoje, a gente meio que saiu com aquela vontade de celebrar o domingo. Tivemos que sair de casa, fazer alguma coisa na rua e a gente veio aqui. Então, não é nenhum desejo que vai aumentar a família, não, né? Não, não. E aí, hoje, a gente veio aqui.